Bom dia, bom dia pessoal, tá eu e aqui o meu amigo Maikinho aqui ó, meu primo O canal vai chamar meus primos Para fazer mão deito comigo aqui na praia de Itapuai E se vocês conseguirem achar alguma coisa mesmo Seria distante aí e também tirar alguma sujeira da areia Falou pessoal? Tudo aqui é melhor, mas não deixa eu correr aqui mais, ó Sujeira, né Maikinho? Não precisa ser um pouco o que quer, Maikinho O que é isso aqui? Vamos filmar aí, né Maikinho? O que é isso aqui? Mas o Maikinho tem bastante lacas Aqui assim Deu 17 Opa 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 Olha, bairro, graça de chumbo, o que será isso aqui, parece de alumínio, pode ser uma criança por cima ou um prego, o que você acha que é isso aí? Isso é um prego, né? Dá uma olhadinha para você ver, esse é um monte pessoal, vamos pegar o chão, é isso aí mesmo. Primeira chadinha do dia aí, vamos à casa. Se inscrever nesse canal aí, curtir, deixar o like aí para nós, fortalece bastante o canal. Olha lá, senhora, o ventre vai ser mudado para os primos, é isso, mãe? Isso aí. O Filar deixou nos comentários e os likes, ele ainda iniciou a brincadeira aí. Já está certo, né? Uma roda legal para nós aí. O que tem para nós aqui? O que tem para nós aqui? O que é isso aí, mãe? O que tem para nós aqui? O que é isso aí, mãe? O que é isso aí? Acha né, até que toracuzou, nós acha. Vamos achar aí, pessoal. Colocou a unha aqui, pessoal, ó. Será? Mistério. Muito demais. Vamos lá, maio. Será que é esse aqui, maio? Estranho, né? É um ferro antigo, né, maio? Ele zembrou aí, ó. Bateu forte, bateu 19. Olha. Tocinho de ferro aí, ó. Olha o negócio pessoal aí, ó. Aqui, nós temos um deixadinho aí, ó. Vamos lá, maio. Olha mesmo essas pedras que, hein. Geralmente, o pessoal anda bastante por aí, né, maio? Pode ir, né. Vamos lá, maio. 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 . 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 Nossa senhora, rapaz. Barbaridade, rapaz. Nossa. Vai ter maravilha, mano. Aí bateu uma lumininha, né, mano. Certamente alguma pessoa estava aí, deixou cair do braço, que é... Uma borracha, né. Uma plástica, né. Borracha, né. Negocinho. Uma pulseira. Alguma coisa assim. Acho que é uma pulseira, né, mãe. Uma pulseira, né. Do opulso do garoto aqui, ó. Ó, rapaz. Não é que o negócio fica chique? Combinou com você, senhora aventura. Combinou. Esse aqui é um bonito achado, hein. Achadão aí, ó. Primeiro achado bom do dia. Bateu bem fraquinho, certamente é bijuteria mesmo. Aí, mãe, ó. Aí eu vou dar uma focada aí no... No materialzinho aqui, dá pra... É bonito. Bonito achado. Esse aqui quase arrepiou, como diz o pessoal, né. Aí, quem sabe, mais pra frente arrepia, né. Olha aí, velho. Olha aí, moçando pro pessoal aí. Mais um achadinho aí, pessoal. Bateu baixinho, né. Vamos ver. Vamos pra casa. Vamos pra casa aqui. Vamos tampar essas máquinas também, né, mãe. Pra mim, eu vou ficar aí, né. A frente pode passar aí. A maré é uma bica aí. Quebrar o pé, tá. Aí tem uns caras aí que fome. Ele joga a bituba aí, pessoal. Essa aqui deveria ser guardada. Olha o topo de puto aí, ó. Deixa eu ver. Outra bituba de cigarro. Um táxi de topo. Vamos lá. Vamos lá. Tá com o topo aqui, né. O que é? É o nosso amiguinho de tempo Vê o barulhinho aí Lacrinho né Tira ele E aí E aí E aí E aí O que você achou aí, amigo? O que será que tem aqui, Rola? O que será que tem aqui? A certeza, Rola. É isso aí, amigo. O que você achou, amigo? O problema tá com o vidro aí, eu tô sem dúvida. O que vem, Amar? Nessa pedra aí não? Aqui, ó. Aqui, né? Haha, Maico, ó. Não desiste nunca aí o que quer, meu amigo, ó. Tu vê, pessoal? Ó, uma latinha. Uma tampa de cerveja. É da marca... É. Mas eu não consigo ver que marca é não. Parece que é Brahma, né? Brahma? Parece que é Brahma. Agora aí. Mais uma... Uma sugeririnha que é da natureza. O passado de hoje aí... É um dia que eu tenho uma chama ali pra frente. Muita Brahma tem uma quadra de... Olha lá, tem uma quadra de voos de arena, Maico. A gente vai conseguir me resgatar uma coisinha lá. A gente vai pegar a bolha aí. A gente vai pegar a bolha aí. Pra gente poder... Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe aí ao Maico. A esposa do Maico também tá ali com a nenhinha dele acompanhando a gente aí. Tarde e à noite. Um horário bom pra fazer tudo isso. Falou, gente. Obrigado. Tudo com Deus. Tarde e à noite. Tarde ao Sino. Tarde. Tarde.